Agora, Ricardo, como é que um investidor iniciante consegue identificar aqueles fundos imobiliários de papel que tem mais risco ou menos risco de uma forma mais simples, digamos assim? Existe isso? Nenhum fundo imobiliário vai dizer, eu sou um fundo arriscado, ou eu sou um fundo muito seguro. Realmente vai precisar de um pouquinho mais de interesse ali do investidor se aprofundar. Então, obviamente, ele pode acompanhar analistas ou pessoas, influencers que comentem, que consigam ajudar na leitura de um relatório gerencial, principalmente. Porque se você pegar um relatório gerencial no fundo imobiliário, que é algo que eles emitem, todos os fundos imobiliários emitem esses relatórios gerenciais, alguns mensalmente, alguns a cada três meses, fica no próprio site do fundo imobiliário. Então, se você digitar, por exemplo, no Google, KNCR11, vai entrar no site da Kinea, e lá você pode fazer o download desse PDF, que é o relatório gerencial, que muita gente chama também de carta mensal do gestor. Todas as informações do fundo, tudo que está dentro do fundo, tem nesse PDF. Então, o investidor, ele vai ter toda a informação que ele precisa ali, tá? Só que aí ele vai ter que ler e entender um pouco o que está escrito. Agora, você me pergunta qual é o maior, o jeito mais fácil de identificar se um fundo imobiliário, ele é seguro ou não, um fundo imobiliário de papel. Se você entrar nesse relatório gerencial e for na parte de composição dele, você vai começar a ver quais são os emissores desses CRIs. Então, um jeito fácil, já o primeiro. Se você já conhecer o nome daquelas empresas, você vai saber se elas são seguras ou não. Então, por exemplo, Cirela, Helbor, JHSF. Então, você já sabe que ele é um fundo mais seguro por causa disso. E aí você vai na outra coluna, onde mostra qual é a rentabilidade daquele CRI que está dentro daquele fundo como um todo. Um fundo imobiliário de papel deve ter 100, 200 CRIs dentro dele, ou às vezes 30, enfim. A outra maneira de você identificar se um fundo é mais arriscado ou mais seguro é qual a rentabilidade de cada CRI desse. Então, se a gente pensar em IPCA mais 5%, é um investimento ok. Que a gente pode até comparar com um tesouro IPCA. Quanto que paga um tesouro IPCA? Inflação mais 5%? Uma taxa pré-pensada. Ok. Agora, você vai entrar num fundo imobiliário, num relatório gerencial de um fundo de papel. E tem lá IPCA mais 16%. IPCA mais 12%. Ele é mais arriscado. Quer dizer que é ruim? Quer dizer que essa empresa vai quebrar? Não necessariamente. Mas, pô, por que a empresa está tomando um capital tão alto? Ela tem algum risco, né? Ou porque ela não consegue crédito tão fácil, ou ela teve que se comprometer com juros tão alto para conseguir esse crédito. Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. E, talvez, num cenário muito negativo, isso acontece, né? Alguns CRIs darem algum calote. Sim. E não tem proteção do FGC, né? Não, não tem proteção do FGC. Agora, assim, historicamente, a gente já viu alguns calotes de CRIs em fundos imobiliários. Aí o investidor pode ficar preocupado. Pô, vou perder meu dinheiro. Acabou tudo. Cara, não faz tanta diferença assim. Por quê? Esse fundo, ele está muito diversificado. Então, se tem um exemplo aqui, acho que sete ou oito anos atrás, o MXRF teve problema com calote. O que aconteceu com o dividendo do investidor aquele mês? Diminuiu. Caiu um pouco. Ele perdeu todo o dinheiro? Ele ficou devendo? Ele teve que... O investidor teve que sair de casa e colocar dinheiro no fundo imobiliário? Não. Então, assim, existe risco, tá? Mas não é um risco absurdo. É um risco que ele é controlável por uma diversificação de carteira, tanto do fundo quanto do próprio investidor. Eu digo isso porque, particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Mas tem gente que gosta e não tem problema. Você tem um perfil mais conservador, mesmo dentro do mundo de fundos imobiliários. Exatamente. Porque, na minha visão, os fundos imobiliários, eles são seguros. Eles, dentro da minha fatia de carteira, de patrimônio, os fundos imobiliários são um sinônimo de segurança. Então, eu preciso de imóveis resilientes, de boas gestoras. Eu não quero ganhar 18% ao mês com o meu fundo imobiliário. Eu quero ganhar, sei lá, um 0,8% por mês. Cara, já tá bom pra caramba, na minha visão. Pra mim, o risco vai pra bolsa de valores. Exato. Faz muito mais sentido. Exato. Eu também, eu invisto em fundos imobiliários pensando em ter aquele meu aluguel garantido. Eu penso, da mesma forma que eu fosse comprar um imóvel pra colocar um inquilino e alugar, eu penso com fundos imobiliários. Então, eu não quero correr risco. Foi o que você falou também. Penso em correr risco em ações. Acho que a Carol também compartilha do pensamento. Sim, eu costumo falar muito dos ativos, não só fundos imobiliários, como se fossem pessoas. Por exemplo. E por isso que eu falo da importância de você não ir só pelo nome. Porque você escuta o nome de várias pessoas. Ah, o Ricardo, a Carol. Mas você não conhece aquelas pessoas. Você ouviu falar o nome delas. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Ou qualquer ativo. Você ouve falar daquela ação. Ouve falar o nome daquele fundo imobiliário. Mas você não conhece a fundo muitas vezes. E aí, a gente vê em live. Por exemplo, você entra lá. A pessoa fala, mas o que você acha de tal fundo? O que você acha de tal fundo? E aí, no outro dia, a pessoa fala assim. Ah, comprei aquele fundo imobiliário porque eu escutei na live. Eu escutei você comentando sobre o que você pensa. Cuidado, tá? Conheça o fundo. Veja lá o RI, as gestoras boas. Quem está administrando. Tudo isso para que depois você não... De repente, não culpe os outros. Seja autorresponsável pelos seus investimentos. E um outro problema também é a pulverização, né? É, exato. Aí o pessoal assiste uma live, assiste um podcast, um vídeo. E fala, opa, mais um para comprar. Sim. Aí, de repente, vai olhar. Já tem 20 fundos imobiliários na carteira e nem lembra mais. Aí você já ouviu falar o nome de um monte de pessoas. Mas você já ouviu falar, né? Ah, o fulano... Mas você não sabe quem são eles. É. Porque você não tem uma relação. E perdeu o controle da diversificação.